Aqui Duda vai para a cobrança do escanteio na marca de 13 minutos, 0x0 o placar do jogo por enquanto o pênaltis. É a final do Campeonato Brasileiro, Duda na bola, camisa 10 para levantar na grande área. Levantamento alto na segunda trave, Lelê, dá um soco nela e tira. Ela volta para o Inter, o chute na entrada da área, Milene ajeitou, vem a batida, caçapa! GOOOOOOOL! 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 Do Inter! Aos 13 minutos do primeiro tempo, o sorriso abre a lata do timão para o Colorado aqui na Nelquimicarena. Na cobrança do escanteio, a Milene ajeitou, o sorriso vem de trás e chapa de pé direito no canto oposto. Na Nelê Rasteira, no fundo do gol, tá aberta a lata do timão aqui na Nelquimicarena. Gol das gurias coloradas, sorriso! Inter 1, Corinthians 0 e esse valeu, Juliana e a moca!